Jogo no estádio olímpico João Avelândia, o jogo no Engenhão Com o Maracanã fechado, o Fluminense mandando o jogo no Engenhão Olha o levantamento, vem pra área, passou! GOOOOOOOL! O do Fluminense! Mariano no cruzamento! E virou finalização! A bola passou direta! Foi no cantinho do gol do Michel Alves! Ele recebeu o passe, olhou pra área, jogou pra dentro Não alcançou o Washington e também não alcançou o Michel Alves, o goleiro do Ceará Mariano, camisa número 2 1 para o Fluminense, 0 para o Ceará Tabela de classificação Vamos ver a escapar do Fluminense lá pra direita, com o Mariano Vai pra cima ali da marcação do Hernandes Mariano fez o toque, com liberdade, dominou o Conca Bela metida de bola pro Washington, o goleiro saiu! GOOOOOOOL! O do Fluminense! O Washington, camisa número 9 Pra acabar a série de jogos sem balançar a rede, né? Depois de três rodadas, o Washington marca pro Fluminense E num lindo passe do Conca! Começou com o Mariano pela direita, tocou, o Conca faz esse passe consciente É pra você ver, né? Ele olhou, viu o Washington, meteu a bola pra ele dentro da área E o Washington, artilheiro, só esperou ali a saída do Michel Alves Tocou na saída do goleiro do Ceará E o Fluminense vai fazendo 2 a 0 pra cima do Ceará Comemorou, apontou pro Conca A frente da grande área, a frente da meia lua Dificulta a chegada do Ceará O Ceará tem que explorar Com o Camilo pela direita, que não é lateral E o Hernandes pela esquerda, que tá sumido O Fluminense chegando com o Conca Saiu bem na marcação do Anderson Dentro da área, fez o cruzamento, passou do Fernando Vem o Washington, bateu! GOOOOOOOL! O do Fluminense De novo, Washington, camisa número 9 Pra aumentar a vantagem Cumprimentado pelos companheiros, o Washington Depois da jogada do Conca Saindo da marcação, olhando pro meio O Fernando não alcançou, mas a bola sobrou no Washington Bateu pro gol, chegou a desviar o Michel Alves Mas a bola foi pra rede 3 para o Fluminense 0 pro Ceará Por outro ângulo aí pra você, curtiu o gol do Washington Já o segundo dele no jogo Raul Quadros Que partida faz esse argentino Conca? Por isso se agora chegou pro tipo, na beira do clima Ele disse assim, ó, calma, não quero mais ninguém tomando cartão amarelo O Washington, calma, não precisa ficar correndo que nem um desesperado Calma, acabou É bom, né? O 94, né? Já vamos chegando já já os acréscimos O Ceará chega, chute pro gol Gol O do Ceará O Ceará ainda diminui no finzinho No toque do Camilo Veio o Geraldo, bateu pro gol Geraldo, camisa número 10 Diminui Agora 3 para o Fluminense 1 para o Ceará No momento de desatenção da defesa do Fluminense O que é isso? Obrigado.